Bom dia a todos os deputados, cumprimento a mesa do nosso presidente e uma presença ilustre do ex-deputado federal, nosso secretário, que aliás faz um grande trabalho à frente da indústria do comércio do estado do Maranhão, meu amigo, Júnior Marreca, na qual veio prestigiar os dois deputados do Patriotas, que eu quero também parabenizar pela posse, deputado Alana Marissol, que representa a região de Balsas, Balsas e região, assim como meu amigo pessoal, meu amigo João Batista II, que me recebeu muito bem, semana retrasada lá em Pinheiro, que representa ali a Baixada Maranhense, e que vem oxigenar aqui a nossa casa, são dois parlamentares compromissados com seus ideais, e eu quero dizer que estou à sua disposição, à disposição de ambos, para que a gente possa trabalhar juntos pelo nosso estado. Tá bom? Eu comecei aqui também, estou no primeiro mandato, no segundo ano do primeiro mandato, já estou um pouco ambientado também, um pouco mais ambientado, mas estou me colocando à disposição de ambos. E subo aqui à tribuna, presidente, quero também aproveitar e cumprimentar todos os familiares de vocês, cumprimentar aqui a imprensa, na qual está presente também, e subo aqui hoje à tribuna para falar sobre uma solenidade, na qual marquei a presença ontem, junto ao governo do estado do Maranhão, junto com o nosso governador Carlos Brandão, sobre a promoção dos policiais e bombeiros. Ontem foi um dia muito especial para o nosso estado, onde a gente combate a violência com mais segurança. A gente sabe que a violência é um problema nacional, deputado Zainaz, e vejo com bons olhos as ações do governo do Maranhão, na qual eu quero cumprimentar especialmente o secretário de Segurança, nosso secretário Maurício, e o coronel Paulo, que estão atentos a esses movimentos da bandidagem em todo o Maranhão, aqui em São Luís, em todo o estado do Maranhão, na nossa região de Timó, na qual eu agradeço muito a eles, sou muito grato a eles por ter melhorado e ter combatido a violência com eficácia. E quero dizer que na solenidade de ontem, quero divulgar esses dados que é muito importante, foram promovidos, deputado Segundo, 94 oficiais e 754 traças da Polícia Militar, além de 35 oficiais do Corpo de Bombeiros, e o anúncio de novos investimentos. Uma boa notícia aí para a nossa juventude também, que vai ter concurso público, deputado Lula. E já vão ser chamados os policiais que estão na espera, deputado Florencio. Vão ser chamados 600 policiais militares, vão ser promovidos 50 delegados, 20 investigadores e 10 peritos, além da entrega de 85 leivas viaturas e, claro, o anúncio do tão esperado concurso público. Parabéns, governador Brandão, estou muito feliz com essa ação, e eu tenho certeza que mais ações como essa virão para melhorar a vida dos maranhenses. Quero concluir meu discurso dizendo que o ano de 2023 foi um ano muito produtivo em nosso mandato. Fomos o deputado que tivemos mais leis sancionadas no ano de 2023, e o ano de 2024 faremos muito mais. É a primeira vez que hoje uso a tribuna, fiquei muito feliz com o diálogo que tive com o governador, na qual eu tive a oportunidade de já tratar da minha região, mais especialmente Timon, onde, claro, pedi a ele, deputado Cascaria, que a gente pudesse reforçar o policiamento de Timon e também levar mais viaturas. São essas minhas palavras, um bom dia a todos e um excelente carnaval, com muita paz e alegria a todas as famílias maranhenses.